Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Arte aqui no canal e olha só o que eu trouxe para vocês, esse lindo abacaxi eu ensinei um para vocês todo verdinho de um jeito e hoje vai ser outro modelo completamente diferente mas vamos reciclar utilizando aquela garrafinha de espumante do Natal, do Ano Novo e qualquer comemoração que você faça, tá certo? e normalmente você joga fora, mas hoje você vai utilizar, é um novo abacaxi, eu tenho certeza que você vai amar foi um sonho que eu tive gente, eu sonhei com esse abacaxi e fui imediatamente fazer e compartilhar com todos vocês vamos então começar pela folhinha, você vai pegar uma folha de EVA na cor verde e vai dividir ao meio, como vocês acabaram de ver isso aí é que vai definir as nossas, né, ou melhor, a folha do abacaxi então olha só o que eu estou fazendo, então a metade da folha do EVA está aí e aí eu vou separar uma tirinha, gente, de mais ou menos um centímetro e meio, tá certo? vocês já vão entender, eu estou utilizando esse palitinho com ponta, tá? para não riscar com caneta ou lápis e manchar o EVA e agora, bem aleatório, gente, a mão livre, vocês irão fazer esse tipo de desenho, ó olha que legal a primeira você segue reto, na segunda você já para e vai marcar de novo com esse palitinho você vai definir uma folha maior e a outra menor tá certo, gente? desse jeito aí não tem erro nenhum quem está acostumado a fazer esse tipo de corte já vai seguindo a mão livre eu faria isso, tá? diretamente com a tesoura mas, sinceramente, eu preferi fazer assim, ficou tudo bem certinho tá certo? você vai fazendo desse jeito, ó aí a maior vai até o final, a menor para nessa linha aqui mais larga, tá ouvindo? a de cima essa de cima tem mais ou menos, eu acho que uns dois centímetros e meio, tá certo? é bem aleatório isso aí se você, é... vamos supor que você queira fazer tudo do mesmo tamanho, né? você corta, mas eu aconselho que vocês façam isso, desse jeito, ó uma folha maior e uma menor, tá certo? para ficar um trabalho bem legal, bem degradê agora é só recortar, gente, desse jeito é só recortar, gente, desse jeito e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto